Como é guiar o Fábio? O que é isso aqui? Você que é Buda Já é uma parte da base Olha uma pedra preta aí na sua direita Minha direita? É Um pouco viado, esquerda Olha, preto, preto, preto Isso é preto? Isso é preto? Isso é preto? Coloque a lanterna normal pra você ver se não é preto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Degrado Lembre-se que a lanterna do seu siglade é azul, tá? Não é branca não Azul é minha pica Dentro do seu cu Tá tudo espalhado pelo chão essas porra E pela pele